O governador Geraldo Alckmin anunciou hoje o início da operação do sistema ponto a ponto de cobrança de pedágio por quilômetro rodado na rodovia Governadora Adhemar Pereira de Barros que liga Campinas a Mojeguaçu. Ônibus e caminhões também podem aderir ao sistema. O sistema ponto a ponto na rodovia Governadora Adhemar Pereira de Barros passa a funcionar a partir da zero hora de sábado. Esta é a terceira rodovia do Estado a adotar este método de cobrança. Os dois pórticos vão ficar em Jaguariúna e em Santo Antônio de Posse e quem aderir ao sistema vai pagar 50% do valor quando passarem cada um. O atual preço do pedágio é de R$ 9,50. Quem sai de Jaguariúna para Campinas, por exemplo, vai pagar R$ 4,75. O ponto a ponto na rodovia pode beneficiar 1 milhão e 600 mil motoristas da região. O que você está resolvendo é o trânsito regional, onde a pessoa passava por uma praça e pagava R$ 9,50. Agora, se ela passar só por aquela praça, ao invés de pagar R$ 9,50, vai pagar R$ 4,75. Agora, se ela usar o trajeto inteiro, continua o mesmo valor de R$ 9,50. Diferentemente do que acontece na rodovia Santos Dumont, em que apenas os moradores de Indaiatuba podem ser beneficiados, na SP-340 qualquer motorista pode aderir à cobrança por trecho percorrido. Você tem adesão zero, taxa zero, você tem três operadoras, quebrou o monopólio. Os moradores de Jaguariúna, que já estão cadastrados, não precisam fazer o procedimento de novo. Outra novidade é que na rodovia também podem aderir ao sistema ônibus e caminhões. Na medida em que agora você não tem mais essa cobrança, fica a cobrança igual de todos os eixos do caminhão, então começa por aí. Quer dizer, eu posso aderir, fazer com que eles venham aderir no projeto de Jaguariúna, e depois a gente também vai poder aceitar os caminhões que estão demandando no projeto de Indaiatuba, no projeto de Itativa. Os motoristas interessados precisam instalar no veículo um chip eletrônico de qualquer uma das três operadoras de pedágio que atuam no estado de São Paulo. A próxima rodovia que deve receber o sistema é a Zeferino Vaz, que liga Campinas a Cosmópolis. Mópolis